Em Um Lugar ao Sol, Bárbara vai trabalhar no restaurante de Noca como estagiária da Redentor e vai destratar Lara e sua avó. Já Matheus se incomoda com a proximidade de sua mulher e Renato. Veja o resumo completo dos capítulos de 3 a 8 de janeiro na novela das 9 da Globo com notícias da TV. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Na segunda, 3 de janeiro, Lara se sente ofendida com a desconfiança de Matheus. Enquanto isso, Cecília admira Rebeca ao ver a mãe posando para a sessão de fotos. Já Ana Virgínia fica feliz com a reconciliação de Breno e Ilana. Joy pede dinheiro a Renato para pagar a cirurgia de Adel. Logo depois, Bárbara segue o carro do marido com Nicole e flagra Joy no veículo. O relatório de auditoria da Redentor é concluído sem constatar nenhum indício de fraude ou desvio de recursos. Mais tarde, a psicóloga da escola de Luan alerta a Érica para a queda de desempenho do filho nos estudos. Em seguida, a mulher sugere que o mau resultado possa estar associado ao afastamento de Santiago. Lara avisa a Matheus que se encontrará com Renato para mostrar o projeto do seu restaurante escola. No finalzinho, Gabriela avisa a Ilana e Breno que eles deverão tomar uma decisão em relação à gravidez. Na terça-feira, 4 de janeiro, Ilana pergunta a Gabriela que decisão a médica tomaria se estivesse grávida de gêmeas. Já Érica pede para Santiago manter contato com Luan. Lara diz a Matheus que deseja ter um filho. Enquanto isso, Bela estranha a resistência de Cecília em aceitar seu namoro com Felipe. Mais tarde, Breno e Ilana não se entendem sobre a decisão do parto prematuro. Ana Virgínia descobre que Júlio usou seu receituário para indicar o medicamento a uma amiga. Bárbara fica perplexa ao saber por Nicole que a campanha publicitária que Rebeca fez foi arranjada por Santiago. No final, a mulher de Renato conta a Rebeca que seu pai arranjou a campanha para ela participar. Já na quarta, 5 de janeiro, Santiago fica desolado com a reação de Rebeca. Em seguida, a mulher discute com Cecília, que afirma à mãe que ela não aceita o fato de não ser mais jovem. Mais tarde, Felipe encontra Rebeca e os dois se beijam. Logo depois, Felipe termina novamente seu namoro com Bela. Já Ilana pede desculpa a Rebeca por ter arranjado a campanha com Santiago. Mais tarde, a mulher de Breno concorda com o marido, optando pelo parto prematuro. Enquanto isso, Lara inicia as aulas para formar profissionais para trabalhar em restaurantes. Renato e Lara sofrem um assalto e são colocados dentro do depósito do restaurante. No final, Matheus vai atrás de Lara no restaurante e flagra a mulher próxima ao executivo. Na quinta-feira, 6 de janeiro, Noca diz a Lara que o ciúme de Matheus é compreensível. Enquanto isso, Rebeca nega que tenha estado com Felipe, ao ser questionada por Cecília. Lara revela a Noca que não pode se deixar envolver com Renato. Já Ravi aconselha o amigo a se afastar de Lara. Felipe diz a Ana Virgínia que talvez precise fazer terapia. Mais tarde, Ilana pede desculpa a Gabriela por ter sumido da vida da médica. Em seguida, a mulher deixa Breno incrédulo ao desistir de fazer o parto prematuro. E o fotógrafo pergunta se ela teve um caso com a médica. No final, Rebeca e Felipe decidem viver um romance às escondidas. Na sexta, 7 de janeiro, Ilana e Breno discutem e decidem que Gabriela não será mais a médica do casal. Em seguida, o fotógrafo aceita se passar por pai de Cecília para ajudar a moça a alugar um apartamento. Já Rebeca fica atordoada ao perceber que foi fotografada com Felipe por um paparazzo. Enquanto isso, Santiago propõe que Bárbara atue como estagiária na Redentor, acompanhando o projeto social que Renata implementou no restaurante de Noca. No final do capítulo, o diretor vai atrás da mulher ao saber que ela foi para o restaurante. Para fechar a semana, no sábado, 8 de janeiro, Bárbara não demonstra interesse em experimentar a comida no restaurante de Noca, deixando Lara e sua avó desconcertadas. Enquanto isso, Felipe fica preocupado com a situação financeira de Júlia. Já Rebeca não gosta da ideia de Cecília alugar um apartamento. Logo depois, a menina revela a Bela seu interesse por Breno. Renato pede desculpa a Lara e justifica a forma fria com que a tratou na frente de Bárbara. No finalzinho, Ilana entra em trabalho de parto e exige fazer o procedimento com Gabriela. Saiba tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Um Lugar ao Sol com o Notícias da TV. Já ative as notificações e deixe seu joinha aqui no vídeo para não perder nada. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho